Olá, assinante querido! Saudações de acordo com o horário que você estiver recebendo esse vídeo. Espero que esse vídeo lhe encontre bem. Eu sou o Master Coach André Renato, coach financeiro, e hoje eu vim conversar com você sobre mais um vídeo da série sobre os rastreadores de tokens. Esse vídeo serve para você aprender, conhecer mais um site que vai lhe ajudar a proteger o seu investimento e parar de perder dinheiro com tokens que não te levarão a lugar nenhum. Parar de comprar scan. É isso que você está buscando? É isso que você quer aprender? Você quer ter à sua disposição sites que te auxiliem na hora que você vai comprar uma moeda? Na hora que você tem dúvida? Então fica comigo nesse vídeo que é o terceiro da série. Tem dois vídeos sobre outras ferramentas iguais, é que eu vou te apresentar agora no canal. Dá uma olhadinha aqui atrás e você vai conhecer hoje a terceira ferramenta para lhe ajudar a escapar dos scans. Você vai aprender nesse vídeo como proteger o seu capital e como parar de perder dinheiro com scans, com NFTs que não vão te levar a lugar nenhum, com sites maliciosos. Fica comigo. Seja bem-vindo ao Is This Coin A Scan. Esse é o site que eu vou te apresentar agora. Traduzido fica Is This Coin A Falcatrua, ferramentas e dados de análise de riscos. Dados claros e simples que cortam o hype e o ruído para fornecê-lhe as informações que você precisa para determinar essa segurança de um projeto. Índice de segurança de mercado, ferramentas e dados de análise de riscos. Abaixo, representa a pontuação média de segurança de todos os projetos ativos de criptomoedas em isdiscoinascan.com. Aqui tem os resultados até agora, medindo 250 criptomoedas, 45% de moedas um coraçãozinho, 37% um foguetinho, 14% de moedas uma carinha feliz, 7% de moedas uma carinha tensa, 12% de moedas uma carinha meio cheirinho ruim e 23% de moedas, sinal de perigo total. Reveja o melhor e o pior dos projetos de criptomoedas. Aqui vem um comentário, né? Vamos ler o que está escrito aqui, uma estrelinha, dia 8 de março de 2022. Pontuação geral, medindo 25 principais criptomoedas que foram analisadas no dia 8 de março, com uma certa de... Você percebe que o ponteiro está baixinho. Pontuação, 1.36, classificação fraco, bandeiras vermelhas 749. E aqui vem a pontuação geral, 1.36 de desenvolvimento, 1.91 de sentimento, 1.14 de comunidade, 0.33 de consciência, 2.83 de credibilidade, 0.1 de volume. Levando em conta as 25 principais criptomoedas analisadas no dia 8 de março, Esse site foi criado para ajudá-lo a detectar projetos de criptomoedas nefastos e de baixa qualidade. Nossos algoritmos analisam e destacam as seguintes informações para que você possa facilmente detectar bandeiras e problemas vermelhos. Importante que você saiba, esse site é um site de inteligência artificial que é alimentado com algoritmos de outros projetos já analisados. As pessoas vêm aqui, analisam projetos. O site absorve as informações, registra as informações, grava, gera algoritmos e fica aqui dentro. Quando você coloca o seu projeto, esses algoritmos, eles são selecionados, eles são analisados e você ajuda a melhorar essa informação. Por quê? Porque você pode mandar informações para o Isdiscoin, a falcatrua. Você manda suas informações, você avalia o seu token aqui e isso vira algoritmo. E esses algoritmos, baseados em uma inteligência artificial, eles vão detectar os problemas no contrato que você trouxer para cá. Sempre deixando claro que esse site, ele presta um serviço. Você deve comprar ou vender suas criptomoedas por sua conta e risco. Esse vídeo é um vídeo meramente de conhecimento. Tem caráter educacional. Jamais será dado informação nesse vídeo e em outros vídeos do canal para você comprar ou vender moedas. Aqui é entretenimento. Você vem aqui, passa seu tempo, aprende uma coisa legal, analisa o que você aprendeu, internaliza o que você aprendeu e a partir daí você toma a sua decisão por sua conta e risco. As estatísticas financeiras atuais e históricas, o que esse site classifica, o que esse site pesquisa. Estatísticas financeiras atuais e históricas, estado do site, a liderança do projeto, a experiência da equipe de desenvolvimento, a viabilidade técnica do white paper, a atividade no repositório de código-fonte, o sentimento da comunidade nas mídias sociais, o engajamento da equipe com membros da comunidade, artigos de notícias relacionados da mídia e veículos de notícias. Esse site coletou todos os dados necessários para começar a pesquisa baseado nos pontos acima. Então, como você pode dizer se um projeto é um golpe ou provavelmente falhará? A resposta simples é, você não pode, mas você pode aprender a detectar bandeiras vermelhas e você pode aprender a detectar um bom projeto. Leia os pontos abaixo e aplique o raciocínio à sua pesquisa. Dê uma olhada nas estatísticas financeiras atuais. Quanto volume foi trazido e vendido nas últimas 24 horas? Você está confiante de que, se você fizer quaisquer compras, que você será capaz de vendê-lo quando você quiser? Como são os dados históricos? O volume está crescendo com o tempo? Descendo ou permanecendo o mesmo? Você se sente confortável com o que vê? Muito interessante essas perguntas. A questão do Honeypot, por exemplo, você compra, você consegue vender? Está fácil vender? Ou o gráfico só aponta para cima, para cima, para cima, para cima, tem uma hora que só sobe e você se impressionou com aquilo, comprou o token porque ele está numa subida sem freio e não consegue agora vender? Claro, nem você, nem ninguém. Por isso que ele só sobe. Presta muita atenção nessa informação. Um gráfico de subidas constantes e frequentes e somente subidas não necessariamente é um bom gráfico. Você só vê quem anda subindo. Uma escalada até o topo da montanha sem interrupção. Isso pode ser uma armadilha. Presta muita atenção nisso. Porque se só está subindo, é sinal que só está entrando dinheiro. Não tem ninguém vendendo. E não é possível que ninguém realize. Se não está realizando é porque não está conseguindo. Se não está conseguindo é porque pode estar com bloqueio na venda. E somente quem tem os códigos conseguem vender. E os códigos estão na mão do desenvolvedor. Muita atenção a esses tokens que só sobem. O estado do site. Como é o site? É profissional e cheio de informações relevantes? Ou é espaço cheio de erros e elos quebrados? Quando uma empresa está afirmando estar executando um projeto de software envolvido em criptografia ou contratos inteligentes, ela também deve ser capaz de montar um site profissional decente. Você está analisando o site? Liderança do projeto. Liderar um projeto para sucesso requer que o gestor tenha o trabalho feito pelos membros da equipe de forma eficiente e eficaz. Existe que a pessoa tenha uma visão clara. Clareza na razão. Prática no agendamento. E a capacidade de atrair uma equipe talentosa e eficiente. Ao pesquisar os fundadores do projeto e a equipe de gerenciamento sênior, você gosta do que vê? Você se sente confiante de que o projeto será cuidado? Por outro lado, se sua pesquisa mostrar que os fundadores estavam anteriormente envolvidos em projetos fracassados ou fraudulentos, você saberá ficar longe? Diferença da equipe de desenvolvimento. Um bom projeto de software requer bons desenvolvedores. Pesquise a equipe. Certifique-se de que eles são capazes do trabalho. Muitos perfis de equipe se conectam às páginas do LinkedIn da pessoa. Leia e confira sua experiência anterior. Esteja ciente, porém, projetos menos honestos muitas vezes usam perfis falsos de equipe para mostrar a desenvolvedores que eles não têm. Viabilidade técnica do white paper. Ler um white paper pode ser bem assustador, mas você ainda deve dar-lhe atenção. Qualquer coisa que você não entenda, você pode perguntar à equipe do projeto em seu Facebook ou Twitter. Algumas bandeiras vermelhas, óbvias, seriam má gramática e ortografia para indicar que não foi gasto muito tempo ou esforço para obter esse documento importante. Atividade no repositório do código-fonte. Quase todos os projetos de software escritos no blockchain são de código aberto. Às vezes, há razões importantes para o código permanecer fechado. A atividade no código-fonte geralmente é um bom indicador de quão bem o desenvolvimento está indo. Você poderá ler quaisquer questões abertas, ver quantas vezes o código está comprometido com o repositório todos os dias e ver quantas pessoas contribuem para o projeto. O sentimento da comunidade nas mídias sociais. Uma das formas mais simples e transparentes de que os projetos se comunicam com seus usuários é através das mídias sociais. Existem tantas plataformas de mídia social, mas decidimos ficar em três. Facebook, isso geralmente é usado por todos os níveis de usuários técnicos, desde o usuário de computador novato até os especialistas. Twitter, isso geralmente é usado por níveis médios para níveis de especialistas de usuários técnicos. Bitcoin Talk, este é o fórum de criptomoedas mais popular por aí, originalmente desenvolvido apenas para Bitcoin, mas agora é o lugar de gosto para a maioria dos altcoins quando eles fazem seus anúncios. Geralmente, frequentados por pessoas com um bom nível de habilidade técnica. Visite as plataformas de mídias sociais e converse com as pessoas que executam o projeto e converse com membros da comunidade. Todos estão xingando e gritando uns aos outros ou todos são úteis e inclusivos. O engajamento da equipe com membros da comunidade. Ao se envolver com membros da comunidade, você vai descobrir o que pessoas como você pensam, como eles se sentem sobre o projeto, qual foi sua experiência até agora e quais são suas esperanças para o projeto. Artigos de notícias relacionados da mídia e veículos de notícias. Pode parecer meio óbvio, mas é fácil esquecer. Confira as notícias. Uma simples pesquisa no Google pode ajudá-lo a determinar se um projeto está olhando bem aos olhos do mundo ou se algum super suspeito ocorreu nos últimos dias. Em resumo, pesquisa, pesquisa, pesquisa. A educação é a chave para se sentir confiante de que seu projeto escolhido é um projeto legítimo e sólido, com toneladas de potencial para alcançar seus objetivos. Lembre-se de você encontrar qualquer coisa que está faltando na página de um projeto. Em seguida, por favor, envia-o para ajudar a próxima pessoa que lê-lo. Então, o que o Is This Coin iScan quer? Que a gente envie para eles tudo aquilo que nós descobrimos sobre outros projetos, para que eles possam melhorar as informações, refinar as informações para que outras pessoas, quando chegarem aqui, encontrem melhores notícias para prevenir despesas e, principalmente, proteger o investimento. Como você quer, como eu quero. E como todos os investidores de criptomoedas querem. Lucro com proteção do patrimônio. Lucro sem comprar scam. Proteger o patrimônio sem perder dinheiro, perder tempo e perder a crença no mercado quando se compra uma moeda fajuta, quando se compra um projeto malicioso. Então, o Is This Coin, a palcatrua, traz para você a base, a estrutura dos fundamentos de uma criptomoeda. Isso aqui são análises fundamentalistas que você precisa fazer de todas as criptomoedas, de todos os tokens, de todos os projetos que você quer comprar. Mais um vídeo espetacular, sensacional, para você entender, para você pesquisar e para você conhecer muito a fundo os projetos que você vai comprar. A partir de agora, você só perde dinheiro se você quiser. Porque essa série de vídeos, ela está lhe ajudando, lhe auxiliando e lhe mostrando o caminho do tesouro. O caminho da mina. Você não precisa mais pegar atalho e não precisa correr risco. Você agora não precisa ficar escutando o canto da sereia. Escutou que o token é bom? Vem para cá. Usa essa série de vídeos. Vai nos outros sites. Vai no BS Check. Vai no Kik Audit. Vem aqui no Easy Scan. Para você conhecer, para você trabalhar, para você identificar. Faça a sua parte. Pesquise. É inscrito no canal? Está curtindo? Então, dê o like. Dê o like. Dê o like. Compartilhe esse vídeo. Explode esse vídeo nos comentários. Manda esse link para todo mundo que compra criptomoeda, que compra token, que gosta de entrar nos projetos, para que eles não entrem em furada. Do jeito que você não quer entrar, vamos ajudar os outros. Vamos servir as pessoas para que eles não caiam em armadilhas. Não é inscrito no canal? Está gostando do conteúdo? Se inscreve para me dar um apoio. Vai lá. Se inscreve no canal. Aproveita a oportunidade e faça a sua inscrição agora. Preciso muito de você. Preciso muito da sua ajuda. Vamos lá? Então, vamos analisar as criptomoedas agora. Aqui, nós vamos analisar todas. Você tem aqui, pesquisar criptomoedas ativas. Vai aparecer aqui. Bitcoin, Cardano, Ethereum, Litecoin, Shilink, Dogecoin, XLM, Solana, Elge, Monero, Tron. Tem todo mundo aqui. XRP, ok? Está todo mundo aqui. Aí você vai lá e pesquisa as últimas criptomoedas pesquisadas. Os últimos 28 dias. Aí você vem, Carreteu Dell, Leslar, Metaverse. Lembrando que essas criptomoedas, algumas vão estar com o nome traduzido. Financiamento Cidadão, Swap, MetaMarket, MetaFarmer, Arca de Universo. E você vai ver um monte. E aqui do lado, a análise deles. Altamente especulativo, especulativo, altamente especulativo, altamente especulativo. Você pode pesquisar à vontade aqui. Pode ser que você ache uma joiazinha aqui perdida. É possível, né? Quem garante que não, né? Aí você volta aqui. Criptomoedas em tendência. Você volta aqui e são moedas em tendência. Que, ó... Bitcoin, Cardano, Jasmine Coin, Bloco da Sorte, Luna Coin, Terke, Amble, Forte, Animal. São moedas que estão em tendência por alguma razão. Ou que estão em tendência por causa dos seus valores. Ou estão em tendência por causa das buscas aqui. Não existe com a palcatrua. E você vai fazer a sua análise. Estilo. Conservador, balanceado, aventureiro. Aí é só você clicar na moeda. Vamos lá. Bloco da Sorte. Vamos ver essa moeda aqui. Nada capitalização. Altamente especulativo. Classificação pobre. Vamos ver o que ele diz aqui. Estado do perfil. Muitos pontos de dados perdidos. Equipe, projeto, segmento Bitcoin Talk, perfil TrendView, intercâmbios. Aí vem aqui. Desenvolvimento, sentimento, comunidade, consciência, credibilidade, volume. Classificação pobre. Marketing cap dela está aqui. 475 milhões, 720 mil, 392,73. Aí vem dominância de mercado desconhecido. Volume de 24 horas. 1 milhão, 176 mil, 111,54. Preço, 0,00476. Aí vem aqui. Votar, revisar, touro, urso, watch, predizer, relatório, compartilhar. É você que faz. Você entra aqui e vota. Aqui está fora do ar, não está me permitindo. É mais você que faz. Tá bom? Bloco da Sorte. Aí vem dizendo aqui algo sobre a moeda. O social, CoinMarketCap, CoinGueco, Gorgeio, Reddit, LinkedIn, Instagram, Facebook, GitHub, Lookblock, Telegram, Discordia. Equipe não submetida, nenhum item enviado. A comunidade não falou nada. Aí vamos ver aqui. Aqui algumas coisas que o pessoal está conversando sobre ideia, sobre a moeda. Não tem classificação de comunidade. Agora nós vamos pesquisar. Agora nós vamos avaliar uma moeda conhecida. Vamos botar FEG, tá? FEG Token. Vamos clicar na FEG Token e vamos ver o que vai falar. FEG Token Profile. FEG. Rating D. Classificação D. Ok. É um token balanceado. Nanocapitalização. Dizendo que é uma capitalização pequena. Aqui vem alguns pontos de dados ausentes. Esse perfil ainda não está esperando os seguintes pontos de dados. Equipe e projeto. Segmento Bitcoin Talk. Ele tem de 0 a 100, 90% de credibilidade. Aí vem aqui desenvolvimento, sentimento, comunidade, consciência, credibilidade e volume. Desenvolvimento não tem nenhuma marca. Sentimento está completo, comunidade completa. Consciência não aparece nada. Credibilidade completa. E o volume também sem marcação, sem informação. Classificação ok. Market Cap. 370.579.718,71. Dominância do mercado desconhecido. Volume de 24 horas. 941.698 dólares. Preço. 80.371. Aqui vem falando do FEG Token. Classificação dos membros. 4 de 5. Votado. Lua. Bulls versus Beers. Neutro. Atende estar. Não. Sinal de membro não afeta a pontuação do perfil. Aqui você veja onde você vai botar, por exemplo. Eu vou botar aqui Moon. Para mim é para a Lua. Ok? Aqui você clica para revisar, para você dar alguma informação. Aqui você escreve se é Beers ou Bans. Aqui mais uma informação. Aqui você vai escrever sobre preço para dar alguma informação para eles. Aqui relatório e vai compartilhar. Então você aqui, nessas abinhas aqui, você ajuda a montar o relatório para It's Coin, a Scam. Aqui vem falando sobre detalhes do projeto. Aí fala sobre o FEG Token. Você já conhece. Se você quiser, você entra aqui e dá uma lida. Aqui vem falando do FEG Token, dos titulares e tudo mais. Aí a gente vai aqui. Eu não vou ler para não ficar muito longo o vídeo. Aí vem aqui Contratos. Aí vai aparecer aqui o contrato da Eter, da Rede da Etéreo. Está aparecendo aqui o contrato da Rede da Etéreo. Aí vem aqui, declaração do projeto. As declarações do projeto são fornecidas por membros cêneros da equipe. Relatório completo. Aí vem dizendo aqui, desenvolvimento 2.7, sentimento 7.8, comunidade 6.9. Aí vem falando assim, credibilidade. Credibilidade, nota 7. Volume, nota 2.7. E a nota de consciência é a nota mais baixa que tem, 1.57. FEG Token de segurança, Token FEG, tem uma pontuação de segurança de 5.41. FEG Token é um token nanocap. FEG Token é adequado para um estilo de investimento equilibrado. Aqui ele vai apresentando, a E-Discoin, a SCAN, vai apresentando uma série de particularidade do relatório que eles prepararam para a FEG. E esse aqui a gente vai ler junto. Este perfil tem dados suficientes para realizar uma análise minuciosa, mas qualquer dado perdido terá um impacto negativo na classificação geral. Dados faltantes. Equipe de projeto e o segmento Bitcoin Token. Eles não acharam nada nesse segmento. Bandeiras vermelhas do Token FEG. Atualmente não há bandeiras vermelhas no FEG Token. Pontuação de desenvolvimento de Token FEG. O projeto FEG Token tem dois repositórios de contas de fontes ativos. Não houve nenhum compromisso com qualquer uma dessas contas repositórios. Três observadores, sete estrelas, dois usuários mencionáveis, zero vulnerabilidade, nenhum compromisso nos últimos 28 dias. Atualização de áreas de repositórios. Nenhuma estrela, sem observadores. Nenhum usuário mencionável, sem estrelas de repositório. Pontuação de sentimentos do Token FEG. A pontuação do sentimento indica Qual bem a comunidade, em geral, considera o projeto? Analisamos plataformas de mídia social, como Reddit, Twitter, etc., para acessar se uma comunidade está falando positivamente ou negativamente sobre um projeto. Ou se eles estão mesmo falando sobre o projeto em tudo. Vamos lá ver a pontuação de sentimento. É uma pontuação alta, lembra lá? Pontuação mais alta que tem. Pontuação 7,83. E pode melhorar, tá? A comunidade da FEG pode ser mais atuante. Pontuação da comunidade. Aqui a gente vê que a comunidade pontuou 6,97. É o que eu estou falando. A comunidade pode pontuar mais. A comunidade do FEG Token, ela precisa ser mais participativa. Pontuação da comunidade do FEG em Token. Artigos de Reddit extremamente altos. Tweets de hashtag extremamente altos. Observadores de contas GitHub muito pobres. Então, a pontuação da comunidade indica como a comunidade é ativa. Eles estão escrevendo muitos artigos e se envolvendo em muitas conversas na web. Onde é gasto a atenção das comunidades cripto? Há tantas horas ao dia para passar escrevendo, lendo, pesquisando um projeto. Então, quanto deste tempo é gasto no FEG Token? Então, é importante que a comunidade fique atenta que tem que melhorar. Pontuação de conscientização do Token FEG. A pontuação de conscientização indica o quão bem o FEG Token é conhecido no fluxo principal. É tudo muito bom para um projeto ter um canal de discórdia, para ter mil usuários conversando o dia todo sobre o quão grande é o FEG Token. Mas, uma boa medida de longevidade é quão bem o projeto é conhecido pelo público em geral. Global, o FEG Token, este projeto, não é conhecido pela comunidade em geral. Se um projeto é novo e não teve muito marketing ou exposição, então, em geral, à medida que o projeto cresce, a pontuação de conscientização aumentará. Então, aqui, até mesmo dentro da própria comunidade FEG, precisa ter mais engajamento, precisa ter mais presença, mais o detentor do Token, o investidor, precisa defender mais o projeto. O projeto é excelente. O projeto tem uma possibilidade de crescer bastante, mas precisa de ter uma participação mais efetiva. Isso está sendo dito aqui pelo site. E a nota de conscientização, realmente, é a mais baixa de todas, é 1.57. Vamos analisar aqui. Pontuação de credibilidade. O score de credibilidade indica como é a credibilidade de um projeto. Tem um nome ridículo. É dirigido por um velho de 13 anos no porão deles. É apenas dois dias de idade e muito cedo para dizer. Destaque, auditoria de contrato aprovada e idade do projeto crescente, lançado em 4 de fevereiro de 2021. Credibilidade, nota 7. É uma boa nota, mas percebe que o Token tem muito para crescer. Vamos lá. Pontuação de volume do Token. A pontuação de volume é a mais simples de todas as nossas métricas. E, muitas vezes, a métrica de linha de fundo. Não importa o quão bem um projeto pontua nos outros fatores. Se ele está apenas mudando alguns milhares de dólares por dia em volume, há uma grande chance de você sair perdendo dinheiro. Um volume muito baixo nas últimas 24 horas. O Token FEG recebeu uma nota de volume também baixa. Vamos lá. Nota 2.7. Porque, realmente, tem pouco volume o Token da FEG. Ainda tem pouco volume. Aqui o gráfico, ok? Aqui vem a classificação da comunidade. 4 estrelas de 5 em 29 avaliações. Revisão de gravação, beleza? Aqui vem dizendo várias pessoas deram depoimentos aqui. Dá para carregar mais, tem mais coisa aqui também. FEG Notícia. Aqui vem dizendo das notícias do FEG no Twitter. Enfim, esta ferramenta é uma ferramenta extremamente completa. Assim, gostei demais de fazer essa análise aqui. Espero que você tenha curtido também. Gostei demais de apresentar para você o EasyScan e a SCAM. Você percebeu que tem muitas informações aqui para você. A partir de agora, você não pode mais perder dinheiro com o SCAM. Você não tem mais esse direito. Porque esse é o terceiro vídeo da série. Tem mais coisa por aí. Mas com esses três vídeos. O primeiro vídeo é da bscheck.eu. O segundo vídeo é da Quick Audit. E o terceiro vídeo, da EasyScan e a Falkatrua. Você agora está preparado para escapar do SCAM. É só você fazer a sua parte. Pesquisar, analisar, colocar ali o contato, colocar o nome do token. Vir aqui, ir lá no bscheck, ir lá no Quick Audit. Usar os três. Usar o que você está vendo no Twitter. Usar o que você está vendo nas mídias. Ir no site da moeda. Pesquisar no Twitter oficial. Caramba, é muita coisa. Para você proteger o seu dinheiro. Para você proteger o seu capital. E para você parar de perder dinheiro com o SCAM. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e é inscrito no canal, dá um like aí. Dá um like. Compartilha esse vídeo. Leve esse vídeo lá para cima no ranking do YouTube. para que mais pessoas conheçam a ferramenta que é gratuita. E que pode te auxiliar muito para escapar das armadilhas. Ok? Se não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve. É uma honra saber que você está aí do outro lado. Me emprestando o seu bem em mais pessoas que é o seu tempo. Grato por isso. Grato por me ajudar na evolução do canal. É um prazer. É uma alegria estar aqui. Eu sou o Master Coach André Renato. Sou coach financeiro. E te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.